Conjugação verbal. Na aula de hoje você vai conhecer todos os detalhes do futuro do pretérito. Conhece tudo a respeito desse tempo e desse modo verbal? Chama-se futuro do pretérito do indicativo. Para servir de base a nossa discussão, vamos resolver uma questão da FCC 2017 TRT Rio Grande do Norte. Os aviões vinham deste país, abasteciam em Natal e ficavam prontos para fazer a travessia do Atlântico. Se você começaria a pensar, e já usei o começaria, ou seja, usei o futuro do pretérito. Eu começaria a pensar no tempo e no modo verbal de vinham, abasteciam e ficavam. Anote aí, é o pretérito imperfeito do indicativo. Proposta final da banca, transformando-se o que se afirma assim em uma hipótese, os verbos devem assumir as seguintes formas. Na letra A, vieram, abasteceram, ficaram. Na letra B, viriam, abasteceriam, ficariam. Na letra C, tinham vindo, teriam abastecido, ficaram. Na letra D, vieram, tivessem abastecido, ficavam. E na letra E, viriam, haviam abastecido, ficaram. E agora, você vai ganhar intimidade com o futuro do pretérito, porque é um tempo especial. Por que especial? Começa com o modo. Muita gente, quando olha para o futuro do pretérito, e deduz que traz uma ideia de dúvida, de hipótese, de condição, a pessoa pensa no modo subjuntivo. Errado, o modo é indicativo. Segundo detalhe curioso, é a desinência verbal. É uma desinência fixa, muito fácil de lembrar. É a terminação URIA. E ela é fixa, porque funciona para todos os verbos. Você pega o verbo SE, é SERIA. Pega o verbo AMAR, que é comum, AMARIA. Com uma ligeira variação, quando se trata da segunda pessoa do plural, o VOZ. Pega o verbo AMARIAIS, URIA, VIRARIAI. Mas só essa pequena variação, que também se aplica a todos os verbos. Que veja, olhe para um verbo terminado em ER. PERDER. PERDERIA. E o VOZ, PERDERIAIS. Agora, um verbo terminado em ER. FUGI. FUGIRIA. E no VOZ, FUGIRIAIS. Agora que você conhece a desinência, vamos conhecer as ideias. Quais são as ideias próprias do futuro do pretérito? A primeira delas, a ideia de incerteza, probabilidade, hipótese, mas em relação ao fato passado. Por isso que o futuro não é do presente, é um futuro do passado. Olha o detalhe curioso. Quando ligou para mim, quem estaria com ela? Note que ligou é o pretérito perfeito, é o passado perfeito. E a dúvida, quem estaria com ela, é que é o famoso futuro do pretérito. Tranquilo. Lembre que o modo é indicativo, não é subjuntivo. A segunda ideia é a famosa forma polida do presente. Em vez de empregar o verbo no presente, você emprega o verbo no futuro do pretérito, que parece que transmite uma ideia de polidez, de educação. Você me emprestaria esse dinheiro? Olha, se você não quer empregar ou emprestaria, eu poderia dizer, você me empresta esse dinheiro? Quando você diz, você me emprestaria? Sei lá, é como se estivesse sendo mais polido, mais educado, na hora de pedir dinheiro emprestado. Ou então, desejaria ouvi-la novamente. Se você trocar por desejo, eu desejo ouvi-la novamente, está perfeito. Não há problema nenhum. Não é uma questão de erro. É uma questão de dizer, de modo mais direto, desejo ouvi-la, ou de modo mais educado, desejaria ouvi-la novamente. Ideia número 3 são as frases interrogativas e exclamativas. Olha a primeira. Ele aceitou propina. Pronto, aceitou é o pretérito perfeito do indicativo. Aí a pessoa diz, quem diria? Esse diria, com a exclamação, naturalmente expressa, sei lá, talvez uma surpresa, uma admiração, naturalmente referente ao fato do passado. Ou então, no seguinte questionamento. O nosso amor esfriou. Quem o diria? Ou seja, normalmente uma espécie de surpresa, de dúvida, em relação a um fato que parece que era certo demais, que não deixava nenhuma dúvida, que nunca iria esfriar. E a quarta ideia, talvez a mais cobrada nas provas hoje, é a correlação com o imperfeito do subjuntivo. É a correlação verbal muito comum em todas as questões de concursos ou de vestibulares. Quer ver? Veja. Se me amasse de verdade, não me maltrataria. Olha como você tem o SSE, que é o imperfeito do subjuntivo, e logo depois, automaticamente, o maltrataria. Não pode ser diferente, sempre que a primeira parte contiver o SSE, a segunda, naturalmente, vai conter a terminação uria. Olha mais uma. Se me quisesse bem, não me faria sofrer. Olha como nós temos o verbo querer, no imperfeito do subjuntivo, quisesse, e logo depois, o não me faria sofrer, a terminação uria. Essa ordem pode ser trocada, mas a correlação persiste. Na primeira frase, você poderia dizer, não me maltrataria se me amasse de verdade. E na segunda, não me faria sofrer se me quisesse bem. Agora que você ganhou todos os detalhes, aprendeu, absorveu, então diga, como é que você completaria esse desafio? Se celulares e livros convivessem harmonicamente, nosso nível cultural aumentará, ou nosso nível cultural aumentaria? Mas eu não quero ser pessimista, mas creio que o brasileiro, no dia a dia, não se atrapalha com isso. É aquela cobrança nas provas de língua portuguesa, que ainda bem, cobranças que coincidem com o nosso modo de falar. É muito estranho que alguém diga, se celulares e livros convivessem harmonicamente, nosso nível cultural aumentará. Parece mais frase de estrangeiro do que de brasileiro. Naturalmente tem que ser a letra E de bola. Tranquilo? No lugar do aumentaria, perdão, no lugar do aumentará, automaticamente o aumentaria. Perfeito, não é? Bem, agora que você conheceu todos esses detalhes, olha o que ocorre na frase. O convivessem é a terminação SSE, que você já consegue perceber. E a correlação se dá automaticamente com o PRIA. Por isso que a resposta é a letra B de bola. Bem, mais um desafio? Olha, vamos mudar um pouquinho o contexto. Se celulares e livros conviverem, olhe bem, não é mais convivessem, é conviverem harmonicamente, nosso nível cultural aumentará ou nosso nível cultural aumentaria. Pronto, é você enxergar os detalhes. Esse conviverem não tem o SSE, não é o imperfeito do subjuntivo, na verdade é o futuro. Futuro, agora conjugamos o verbo conviver no futuro dos subjuntivos. Naturalmente, a correlação é feita com o futuro do presente. Se celulares e livros conviverem harmonicamente, nosso nível cultural aumentará. Por isso, automaticamente, a letra A. Agora podemos voltar à proposta original. Como a banca quer que as formas verbais destacadas sejam substituídas por outras que tragam para o contexto a ideia de hipótese, só pode ser realmente a letra B de bola. O viriam, o abasteceriam e o ficariam. Você já sabe o nome. Chama-se futuro do pretérito do indicativo. Não pegue corda. Apesar da hipótese, não é subjuntivo, é indicativo. Pronto. Agora eu acho que você pode dar um passeio pelos tópicos mais cobrados nas provas de concursos e de vestibulares. E claro, sabendo que você vai enfrentar tudo isso no dia de uma prova, inscreva-se no meu canal. Outro detalhe. Não, eu quero fazer uma preparação é com base nas bancas examinadoras. Olha o desfile. São muitas bancas famosas e sobre elas, ou dentro do que elas cobram, você encontra muitas aulas no meu canal no YouTube. E aí uma proposta comercial para você que quer colaborar com o nosso projeto. Que tal adquirir quatro cursos completos por o valor de um curso completinho é só em cima de questões da banca FCC. E os outros três de português básico. Claro que primeiro você faz os três de português básico e depois faz o curso completo com base na banca FCC. E olha o valor. Um valor simbólico apenas para que você colabore com o nosso projeto. Até a nossa próxima aula.